E aí E aí Eu nunca analisou E aí E aí E aí E aí Tá ventando um pouco aqui, tá pegando no fone aí, rapaz. Ou tá debulado? Estagnação do fredior que é o mesmo. É que é das montanhas. E aí O que é isso? E o bardo vai me dar o portal Mato o bardo, achei que ele ia der Ia pegar a barricada sozinho aqui Já pegou a kill e ele ainda quer mais Ainda é, aguentava dando meu Falei, vou focar nessa venda aqui Cara, eu acho que já vou pegar o resto do meu filho uma vez Vem pro Drake depois Mato o bot de novo, o cara tá sem flash É o certo Faço esses dois campos Recalpa Perfeito Espírito do carneiro Eu realmente não conhecia Um melhor Armadura Yeah A de Rolf Através Uh 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 Um com o wave de boa pra fazer Drake Um 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 Aí o cara pegou seis, oh meu Deus! E aí o cara pegou seis, oh meu Deus! E aí o cara pegou seis, oh meu Deus! E aí o cara pegou seis, oh meu Deus! E aí o cara pegou seis, oh meu Deus! E aí o cara pegou seis, oh meu Deus! E aí o cara pegou seis, oh meu Deus! E aí o cara pegou seis, oh meu Deus! E aí o cara pegou seis, oh meu Deus! E aí o cara pegou seis, oh meu Deus! O que é que esse cara tem R? Ninguém é mais rápido. O cara tamo lá, mas eu intendo, meu ping foi ruim. Tá bom aqui tá, se você sobreviver... Eu tomei stun de que ali? Ah, não peguei uma. Não, não peguei um pouco de aqui. Não, não peguei uma. Eu não sou eu, não peguei uma. Eu não sou eu, eu não sei. Eu não sei o que vai pior agora. Vai ter gente aí, tá? Ficou. Esse cara no rio aqui, vem vem vem, eu acho que o outro não tá sem ult, chega. Tá arrupado. Já tá tiltado o fêmea. O que é isso? Eu não sei pra onde esse bardo vai com todas as kills do jogo não, tá? Todos os shutdowns ele tá pegando. Mas... Espero que pra um bom caminho. Pelo menos tá fazendo posse da natureza que é muito bom nesse jogo. O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus, mano! Aí está! Não se pode confiar no equilíbrio com os semideuses. Onde é? Que a Senna quer jogar o jogo também, não. Mas se você está matando todo mundo, eu vou fazer o que aí? Uhum! Vai ajudar, né? A Kiana pulando no gogó dos outros aí. Pois é, né? Pelo menos um. Uai! Só desceu, ué! Pelo menos um. Pelo menos um. Tchau! 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 Tchau!